Vem um projeto de participação do povo, que está na Constituição Brasileira. A participação direta do cidadão está consagrada à Constituição Brasileira. Então, a Constituição Brasileira é bolivariana. Então, eu passei o tempo todo ouvindo os bolsonaristas dizerem assim, sem ideologia. Não, agora nós vamos trabalhar a questão técnica. Bom, se eu quero fazer o debate ideológico, eu vou dizer, sim, se a ideia bolivariana é a gente realmente respeitar e não subjogar os interesses, digamos, do grande capital, ter a participação popular, a soberania popular, é bolivariana. Mas, se eu quero aqui fazer o debate do que o nosso parlamento tem que fazer, que se submeter à nossa Constituição, e a nossa Constituição tem o elemento da democracia representativa, e tem o elemento da democracia direta. Se afirma não ideológica, mas é profundamente ideológica, porque acabar, e aí agora eu vou fazer a minha afirmação, acabar com a participação popular é o caminho do totalitarismo. É isso que o fascismo fez. E esse caminho eu não quero para o Brasil. Por isso, o povo participar é constitucional brasileiro. Fazer um salto de raciocínio, né, de que primeiro partir, você colocou, não, mas a própria Constituição Federal fala em participação direta. Sim, eu mesmo citei o artigo da Constituição Federal que fala em participação direta. O deputado escutou o meu pronunciamento. Agora, isso não significa que eu, por ser contra esse projeto, veja o salto triplo carpado de raciocínio que a V. Exª fez. Eu sou contra esse projeto. Logo, eu sou contra a participação popular. Logo, eu sou contra a Constituição. Logo, por falar que o projeto é bolivariano, eu estou falando que a Constituição é bolivariana. Logo, por falar que o projeto é bolivariano, a Constituição é bolivariana, eu estou sendo autoritário. Logo, por ser autoritário, eu quero suprimir toda e qualquer participação popular. Logo, por suprimir toda e qualquer participação popular, eu sou fascista. Então, você partiu de um posicionamento meu... Essa conclusão você que está chegando. Não, 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 você que terminou falando e começou falando do meu posicionamento em projeto de participação popular e terminou falando em fascismo. Se você está fazendo essa conclusão, é sua. Não, 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 não. Foi a V. Exª que construiu esse raciocínio. De maneira sutil, mas construiu. A V. Exª sabe disso, a V. Exª é inteligente. Construiu o raciocínio do meu posicionamento em relação ao projeto até a defesa do fascismo. Não se trata aqui de ter ou não ter participação popular. Aqui, todo mundo, o parlamento defende a participação popular, que sem a participação popular, ninguém estaria aqui. Audiências públicas... A maneira como se dá a participação popular, que está em discussão. Não se vai ter ou se não vai ter, deputado. Não vamos distorcer, você está atacando um espantalho, você está atacando um bicho que não existe. A gente tem uma oportunidade concreta de você sair sem falar, você sair sem contra. A maneira de se fazer a participação popular pode ser discutido. Agora, ter ou não ter não é o que está em discussão. A participação popular existe, está prevista direta e indiretamente na Constituição. Tanto que eu sou um dos maiores defensores, por exemplo, um dos referendos mais recentes que a gente teve, que é em relação ao Estatuto do Desarmamento. Foi desrespeitado pelo governo e pelo parlamento. Foi um instrumento de participação direta. A maior parte da população brasileira decidiu que o brasileiro deveria ter o direito de legítima defesa. O parlamento negou esse direito, o presidente da república negou esse direito. Então, participação direta, defendo em determinadas hipóteses, como prevê na Constituição, audiências públicas, como eu disse. A gente tem uma comissão permanente, que só trata sobre a participação popular, que é a comissão de legislação participativa, só para projetos de iniciativa popular. Então, não se trata aqui de defender, de ser contra a participação popular. Agora, da maneira como essa participação se dá. Porque é muito bonito falar a participação do povo, o povo estará lá nos conselhos, o povo ocupará a tribuna, o povo ocupará o seu lugar de fala. Mas, na prática, só quem ocupa esses conselhos é quem utiliza a política como atividade profissional, que é quem efetivamente tem tempo de ficar indo em conselho todos os dias ou todas as semanas, porque o trabalhador comum não tem tempo. Ele simplesmente acorda cedo demais e vai dormir tarde demais para sustentar a própria família, para ficar utilizando a política como meio profissional, para ficar reiteradamente participando desse tipo de conselho, deputado. E vossa excelência sabe disso. E outro ponto que foi colocado pela deputada Erika Cocay, ah, não, mas aqui nós temos, através da democracia representativa, nós muitas vezes não nos sentimos representados, porque, por exemplo, eu sou mulher, metade da população brasileira é de mulher, só que aqui no parlamento nós só temos 14% de mulher. Eu tenho 30% do meu eleitorado de mulheres. E eu tenho a completa certeza e convicção de que eu represento essas mulheres, e não necessariamente você precisa ser uma mulher para representar mulheres. Mesmo porque o parlamento é um ambiente de debate de ideias. Não é um ambiente de debate nem de sexo, nem de raça, nem de... Senão, também vou reclamar aqui, porque o lugar que você tem descendentes de japoneses, o maior lugar que você tem japoneses fora do Japão é o Brasil. E só tem dois deputados niqueis aqui, que sou eu e o deputado Nishimori. Antes a gente tinha uma bancada de 15. Então, também estou me sentindo superrepresentado. Nós não temos deputados anões, nós não temos deputados surdos, nós não temos diversas representações de participação popular, então vamos falar que é antidemocrático... Você compara isso com a afirmação de gênero da mulher? Você quer comparar isso com a afirmação de gênero da mulher? Não, 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 eu quero comparar com todo tipo de representatividade. Porque se a gente for levar em consideração qualquer característica biológica, física, para levar em consideração a representatividade e não a ideia, a gente vai de fato começar um apartheid e definir, não, peraí, 2% do parlamento tem que ser japonês, outros 15% indígena, outros 15% pardo, outros 15% preto. Aí, pelo amor de Deus, deputado, daqui a pouco a gente está separando o bebedouro para ver qual raça que pode usar para beber de qual água. Aí, efetivamente, a gente está falando em fascismo, aí efetivamente a gente está falando em nazismo. Então, não se trata aqui de defender a participação popular ou não defender a participação popular. Se queremos defender uma participação direta, eu tenho uma proposta até melhor e peço o apoio de vossa excelência. Vamos defender a criação de um projeto de lei, vamos mudar a nossa lei eleitoral para que a população possa revogar a qualquer tempo o nosso mandato. Eu sou a favor da relativização da estabilidade do servidor público. Servidor ou que trabalha mal ou que não vai trabalhar é demitido. Vamos começar esse fim de estabilidade por nós mesmos, deputados. Vamos fazer distritos, coletou 1% das assinaturas do distrito, vamos chamar o plebiscito para ver se revoga ou não revoga o mandato daquele deputado. Por que a gente só pode substituir de 4 em 4 anos? Vamos fazer, em qualquer momento, participação direta, popular. Podem chamar uma nova eleição para revogar o meu mandato, para revogar o mandato de vossa excelência, em qualquer momento, participação popular direta. Está insatisfeito com a representação? Tira na hora. Hoje precisa esperar 4 anos. Não é uma boa proposta de participação popular? O que vossa excelência acha? Estamos aqui num âmbito que é até apropriado para a discussão, que é a comissão de administração. Eu acho que a fidelidade partidária, o deputado que apresenta um programa para a sociedade, quando ele não cumpre, e por isso que é o problema que tem tantos partidos, a missa de geração partidária, a ampliação partidária, é exatamente esse problema. Se nós tivéssemos menos partidos, você apresenta o programa para a sociedade, a sociedade vota no teu programa, e o deputado não vota conforme o programa que ele apresentou, ele é destituído. É todo o poder ao povo. Eu concordo plenamente com isso. Não com o modelo como é apresentado. Por que que o modelo... Exato, deputado, é isso que eu coloco a questão. Não é o princípio, é o modelo. Não é a participação popular, é como ela se quer. Isso, mas aí que eu quero... Exatamente isso, deputado. Do ponto de vista do modelo. Eu quero, portanto, no conteúdo... Não é a forma, é o conteúdo. No conteúdo, eu quero que o deputado que se elege com uma proposta, ele não cumpriu a proposta que o povo votou, tem que ser destituído. Isso eu concordo. Agora, vossa excelência quer que o povo participe. Agora, tem uma forma do povo participar, o senhor não concorda. Não, essa forma. Mas essa, qual é essa forma? Essa forma, aí, por favor, o debate sempre... E isso eu tenho, por isso eu estou tranquilo a falar isso, com muita tranquilidade, porque toda vez eu participei de muitos debates e vossa excelência está representada. Eu quero que todos os gêneros, as raças, todas estejam representadas. Mas nós não podemos confundir que um japonês, um alemão, um italiano, um sueco, um holandês, seja a mesma coisa do que uma situação cultural e histórica de opressão contra a mulher. Esse comparativo, me perdoe, vossa excelência, o debate que as mulheres fazem, não é porque elas são italianas, alemãs, suecas, argentinas, ou tem espanhóis ou colonesas. O debate que é feito da representação de gênero é porque tem uma cultura de discriminação em relação à mulher. Esse é o debate. Então, isso, por favor, acho que aí tem uma diferença muito clara. Agora, eu quero voltar ao ponto principal aqui do nosso debate, que é a questão da participação popular. Porque é muito bonito todo mundo encher a boca assim. O povo, é o povo, o povo tira nosso voto, o povo, se eu não cumpro aqui, o povo me tira amanhã, na próxima vez. O povo participa em conselho. Isso, o povo vai apresentar. Aí eu digo, não, mas no conselho não é bom que participe, porque no conselho só vem o dirigente sindical que está com a ideologia do PT da esquerda, que é comunista, que é bolivariano. Então, eu digo, não, mas no conselho não é bom que participe, eu digo, não, mas no conselho não. Eu digo, não, mas no conselho não é bom. Obrigado.